No vídeo de hoje, eu vou te mostrar uma rotina matinal perfeita pra te dar mais motivação, energia, saúde mental e aumentar a sua produtividade. Então fica de olho aí até o final do vídeo porque eu tenho certeza que você vai gostar muito dessa rotina. E pra começar essa rotina, você precisa acordar cedo. Esquisadores do Brigham and Women's Hospital descobriram que se você apertar o botão soneca, depois que o alarme toca e voltar a dormir, você vai entrar em algo que eles chamam de inércia do sono. Isso vai te deixar zonzo e meio tonto até duas horas depois de você acordar realmente e sair da sua cama. Então quando você acordar, faça exatamente uma das lições que o David Goggins ensina. Não dê ao seu cérebro um segundo pra ele pensar. Quando o seu despertador tocar, não aperta o botão soneca. A primeira coisa que você vai fazer é apertar o botão pra desligar ele e já vai levantar da sua cama. Ou até mesmo você pode deixar seu celular antes de dormir longe da sua cama, porque isso vai te obrigar a levantar da cama pra desligar ele de manhã cedo. Depois de acordar, o que você vai fazer é arrumar a sua cama. Lembre-se, um ambiente sujo e bagunçado é igual a uma mente bagunçada. Se você não arrumar o seu ambiente, a sua mente também não vai ficar arrumada. Então é muito importante que você arrume sua cama logo de manhã. O seu cérebro, a cada tarefa que você completa logo de manhã, te dá uma dose de dopamina, o que te dá motivação pra você completar a próxima tarefa que você tem que fazer. Depois disso, você vai se expor à luz natural por aproximadamente 15 minutos. E por que você vai se expor à luz natural e não à luz do seu quarto, por exemplo? Porque a luz natural e a luz do seu quarto são totalmente diferentes. A luz do seu quarto não chega nem perto da diferença que a luz natural causa no seu cérebro. E ficar 15 minutos na luz solar vai fazer o seu cérebro atingir a célula chamada melanopsina, que é responsável por basicamente interromper a melanina. Além disso, você vai conseguir regular o seu ciclo circadiano, que é responsável por saber os horários que você acorda e os horários que você dorme. Olha o tanto de coisa que você já aprendeu, que traz benefícios pro seu corpo e talvez você não sabia. Agora, a gente vai passar pra próxima parte, que é a parte da hidratação. Por que é tão importante a gente se hidratar de manhã tomando água e não café? Principalmente porque a água vai eliminar diversas toxinas no nosso corpo, além de limpar o nosso sistema linfático, que é responsável pela nossa imunidade, ou seja, você vai ficar doente com menos frequência. Além de você conseguir uma energia natural logo de manhã cedo. E por que a gente não deve tomar café logo depois de acordar? Porque quando a gente acorda, o nosso corpo libera cortisol. E uma das funções do cortisol é fornecer energia pro nosso corpo. Além disso, o cortisol também nos deixa meio alerta quando a gente acorda. Então quando você toma café, você interrompe esse processo. E além disso, o café também bloqueia os receptores de adenosina. E acaba querendo voltar a dormir horas depois que você acorda, porque você não deixou o seu corpo despertar de maneira natural. O segredo aqui é você tomar café 90 minutos depois que você acorda. E não antes disso. Agora a gente vai planejar o nosso dia. Até porque se você não planeja o seu dia, se você não sabe as coisas que você tem pra fazer durante o seu dia, você basicamente vai ficar perdido ali e vai acabar não fazendo nada. Por isso é muito importante que você anote todas as coisas que você quer fazer durante o seu dia, pra que você veja ali com clareza as coisas mais importantes, as coisas que você quer fazer primeiro e as coisas que você quer fazer depois. Além disso, também agora já é a hora de você responder mensagem, responder e-mail, fazer outras coisas que você precisa fazer com mais urgência. Bom, depois que a gente anotar todas as tarefas do nosso dia, tudo que a gente tem pra fazer, é hora de ir pra academia treinar. Um estudo feito pelo The Journal of Physiology descobriu que ir pra academia 3 horas antes de dormir pode afetar o seu sono, o que afeta a função cognitiva e vai afetar o seu humor no próximo dia. Por isso, o melhor horário de ir pra academia é logo de manhã cedo e não de noite. Mas lembre-se, se você for pra academia de manhã cedo, é muito importante que você coma uma dose alta de carboidrato antes de dormir. Porque se você não fizer isso, provavelmente você não vai ter força suficiente pra fazer o treino que você precisa fazer. Então se você faz academia de manhã, é muito importante que você encha o seu corpo de carboidrato antes de dormir pra você ter energia pra treinar de manhã cedo no outro dia. E agora que a gente já fez aquele treino intenso na academia, a gente vai voltar e tomar um banho frio. E por que eu deixei o banho frio logo depois da academia? Porque se você deixar antes da academia, provavelmente você não vai querer tomar banho frio. Até porque de manhã tá bem frio, então provavelmente você jamais vai querer tomar um banho desconfortável, gelado, logo de manhã cedo. Então depois do treino, quando você volta suado, com sangue quente, eu acho que é o horário ideal pra você tomar um banho gelado. O banho frio vai liberar noradrenalina no seu corpo. Então a partir do momento que você entra na água gelada, seu coração começa a disparar, sua noradrenalina vai começar a ser liberada e você vai ficar mais motivado e também vai ficar mais esperto com as coisas que você tá fazendo. Por isso eu deixei o banho frio logo depois da gente voltar da academia, que é mais provável que você consiga tomar sem sentir tanto desconforto assim. E óbvio, rapaziada, banho frio não é pra qualquer pessoa. Tem pessoa que realmente se sente muito desconfortável e não quer enfrentar isso todos os dias. Se você conseguir tomar banho frio depois da sua academia, isso é perfeito, vai te ajudar muito, vai fazer você ficar mais esperto, mais motivado. E aí você vai terminar o seu banho frio e vai direto pro café da manhã. E é aqui que muitas pessoas erram, então presta muita atenção nessa parte. E muitas pessoas erram principalmente por não entenderem o básico de nutrição e elas comem alimentos que elas não sabem a reação que esses alimentos vão causar no corpo delas. Por isso acabam comendo alimentos ultracalóricos logo de manhã cedo e isso acaba estragando todo o dia delas e elas não percebem isso. Por exemplo, se de manhã você come uma rosquinha doce ou você come um monte de cereal e esses dois alimentos têm altas doses de carboidrato e de açúcar, o que basicamente vai te deixar letárgico, fazendo com que você queira somente deitar no seu sofá e só ficar rolando o seu Instagram ou o seu TikTok por horas, fazendo com que você perca toda a sua produtividade. Além de que esses dois alimentos não vai te trazer nenhuma saciedade, vai fazer você ter uma compulsão alimentar muito grande. Ou seja, você vai comer isso no café da manhã e depois de 40 minutos você vai comer qualquer outra besteira que aparecer na sua frente. E isso vai ferrar todo o seu dia. Por isso é muito importante que você tome o seu café da manhã corretamente. Um café da manhã bom, por exemplo, ele tem uma boa dose de proteína, um pouco de carboidrato e um pouco de gordura. Ou seja, se você comer de manhã ovos mexidos com um pouco de abacate e um pouco também de pão integral, você vai ter a proteína dos ovos, você vai ter a gordura do abacate e também vai ter o carboidrato do pão. E a última parte da nossa rotina é basicamente a meditação. Por que meditação? Porque a meditação vai fazer você pensar em tudo com mais clareza. Vai fazer você ter mais calma, vai fazer você prestar atenção em coisas que talvez você estava deixando passar. São coisas que podem ser muito importantes na sua vida. É muito importante que a gente passe pelo menos 10 minutos do nosso dia a sós, com nós mesmos e com os nossos pensamentos. Por isso a meditação é algo que eu não poderia deixar de fora dessa lista, porque a meditação me ajuda bastante a ter mais calma, a ter mais clareza e pensar melhor em tudo que eu preciso fazer durante o meu dia. Toda essa rotina foi baseada em estudos científicos, ou seja, tudo que está aqui vai te trazer algum benefício, vai fazer você se sentir melhor, mais saudável, mais produtivo. Tudo isso, junto, vai mudar a forma como você pensa, a forma como você age, a forma como você toma decisão e, principalmente, a forma como você alcança todos os seus objetivos. Deixa o like se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto, até o próximo vídeo. Fui!